O Homem-Aranha de Seis Braços em Sem Volta Pra Casa Durante uma época dos quadrinhos, o Peter tentou se curar da sua condição de super-humano E acabou ganhando mais dois pares de braços Deu tudo errado, coitado E parece que em alguma realidade alternativa do multiverso cinematográfico Marvel Isso aconteceu também Porque no final de Homem-Aranha apareceu essa silhueta ali com seis braços no céu Podendo ser um Homem-Aranha em live action com seis braços Mas e se eu te disser que essa pode ser uma referência a outra versão do teioso ainda mais sinistra? O Doppelganger Uma cópia maligna e quase irracional do Peter Que foi criada durante as primeiras guerras secretas dos quadrinhos Só que ele sobreviveu às guerras secretas e continuou tornando a vida do Peter um inferno Será que a Marvel ia ter coragem de apresentar uma versão sinistra do Homem-Aranha que nem essa nos cinemas um dia? Eu aposto que você não viu